Olá, olá pessoal! Vamos para mais um Respondendo os Comentários. E dessa vez vocês mandaram muita coisa interessante, tá? Temos aqui vocês perguntando sobre o que eu espero sobre o Switch 2, meus jogos preferidos no Nintendo Switch, jogos Third Party que eu joguei bastante no Switch e muito mais. Então, todas as perguntas que vocês mandaram nessa postagem vão estar aqui agora pra você nesse vídeo direto ao ponto e te respondendo sem enrolação. Então vem comigo, vamos lá! Já começo com a primeira pergunta do J.G.Bio. Ele fala assim, ó, Sinceramente, ainda vale a pena ter um Switch tendo em vista as notícias do Switch 2 e levando em consideração a maior vantagem que era o preço da loja da Argentina que deixaram de existir? E aí eu ainda te respondo que sim! E realmente dá muita saudade de quem aproveitou a eShop da Argentina sabe quanto aquela eShop era vantajosa pra nós. Mas mesmo assim, se você for comprar um Switch agora, você vai ter toda a biblioteca do Nintendo Switch. Ultimamente tem chegado jogos em mídia física com desconto, tá? Então tá bem legal, não só importando da China, mas jogos em mídia física. E atualmente, por incrível que pareça, o Brasil é a shopping mais barata da América, tá? Em muitos dos jogos. Então vale a pena você ter o Switch, mas lógico, tudo depende do preço. Vimos recentemente até o Nintendo Switch OLED por 1.500 reais numa das lojas de varejo de grande sucesso do Brasil. Então, por esses valores, você pode ficar de olho e ir comprar o Nintendo Switch e aproveitar bastante. Claudio mandou essa aqui pra mim, ó. Antigamente, eu gostava de jogar jogos de corrida. Atualmente, não tenho mais interesse neles. Tem algum estilo de jogo que você costumava jogar que perdeu interesse atualmente? E sim, eu tenho. Por que não me pareça, eu perdi muito interesse em jogos de FPS. Pois eu tinha um Xbox 360 e depois tive um Xbox One e não migrei pra Xbox Series. Comprei o Nintendo Switch, que é uma história que eu já contei anteriormente em outros vídeos. Mas FPS é o estilo que mais me saturou. Eu jogava muito FPS, eu gostava muito da série Halo. E aí eu jogava direto e era online, era Battlefield, era Call of Duty. E tudo isso ali, direto, direto, quando chegou numa fase que eu não aguentava mais jogo de tiro. E aí eu gostei ainda mais de aproveitar Metroidvanias e JRPGs. Foram estilos que o Nintendo Switch é recheado. Tem os melhores Metroidvanias e um dos melhores JRPGs estão no Nintendo Switch, nessa biblioteca que é vasta. Então, eu já perdi interesse em um estilo e aí acabo aproveitando outro. Além de um outro estilo que daqui a pouco eu vou falar, que eu lembrei que tem uma pergunta relacionada a ela. O Marco Kobayashi mandou essa aqui, ó. E aí, mano, tudo bem? Qual jogo de terror do Switch mais levou susto e quais jogos você recomenda? Abraço! Abraço pra você também, meu amigo! Eu não recomendo nenhum jogo de terror! Por quê? Porque eu tô medroso! Esse é um estilo que eu jogava bastante também, eu amava. Não só o Resident Evil, que foi perdendo o terror, foi virando mais ação. Mas eu jogava outros jogos, alguns indies. Eu joguei Outlast, eu me amarrava. Só que hoje eu tô medroso! Eu tô bem medroso e eu não tô me colocando a jogar jogos de terror no Switch. Ainda mais o Switch, que é portátil, que eu tô ali levando ele pro quarto, final da noite, dar aquela jogadinha. Eu não vou jogar terror. Então, ultimamente, eu não tenho que jogar terror, eu tô bem medroso, eu confesso, tô medroso. Eu recomendo de vez em quando nos vídeos, mas eu recomendo porque outras pessoas me falaram, cara, esse jogo é bom, recomendo pro pessoal do canal. Mas eu mesmo jogar, tô fora. A pergunta que o Hyper me mandou. Qual jogo exclusivo da Nintendo você mais queria ver uma sequência no Switch 2? E pode parecer estranho ou controverso. Mas eu queria muito uma sequência de Super Smash Bros. Ultimate. E eu sei que o Ultimate, ele é já recheado de personagens, mecânicas, inovações de batalha. E todo mundo que tá aqui pelo canal sabe que eu gosto muito de Smash. E eu queria ver uma sequência dele. Mas também, eu queria ver Splatoon 4. Mas um Splatoon usando tudo que você pode imaginar. Pense comigo num Splatoon, aonde você tem mais do que 4 jogadores, talvez 8 contra 8. Cenários maiores, talvez usar alguns artifícios, mecanismos como veículos, movimentações no cenário. Mais do que só subir e descer a água. Possibilidades no Splatoon. Eu queria muito ver isso num próximo exclusivo. E lógico, né? Todo mundo tá esperando o Metroid Prime, o Metroid Prime 4. Eu joguei o Prime Remastered por aqui. Amei aquele Metroid. E quero ver o Metroid 4 usando tudo que a tecnologia puder oferecer. Olha o STX me manda essa daqui, ó. Se sair o novo Monster Hunter apenas pro Switch 2, pensaria adiantar a compra do novo console? Com toda a certeza absoluta. E o STX me conhece. Ele sabe que eu comprei o Nintendo Switch Lite somente por conta do Monster Hunter Rise, que era exclusivo da Nintendo. Hoje você talvez não lembre, porque hoje tá multiplataforma, mas ele começou como o exclusivo do Switch. E eu larguei o Xbox One justo pelo Switch por conta do Monster Hunter Rise. O Edvan já me chegou com 3 perguntas. Consegui arrumar seu Switch? Vou logo responder. Ainda não. Eu tô esperando chegar uma peça. Pra quem não viu, eu publiquei no canal. O meu Switch deu um barulho na ventoinha, naquele coolerzinho. E aí eu tô esperando chegar a peça. Outros já me recomendaram ajeitar aquela peça, arrumá-la. E aí eu posso fazer isso também, eu tô até pensando. Mas eu tô esperando chegar a peça, eu tento arrumar a original. Se eu não conseguir arrumar a original, já troco pela nova que vai chegar da China. Mas isso eu vou mostrar pelo canal em breve. Então se você quer ver isso aí e se repara, eu já filmei uma parte, vou filmar outra. E quando chegar todo o equipamento, eu vou desmontá-lo mais uma vez. Tentar substituir e vai tudo pro canal. Segunda pergunta. Consegui saber o nome do jogo estilo Inside por 16 pila, mas não consegui ver o nome? Não vi. Na verdade eu cheguei até procurado, deu uma girada ali nas páginas, mas eu não vi nada assim parecido. Mas se eu achar, eu trago aqui. Esse aqui é um jogo que o Edvan me recomendou e falou Cara, é parecido com o Inside e é 16 reais. Só que não ajuda muito. Tem muito jogo lá na eShop. Quando vai rolar aquela live com um game de Switch que a geral tem, tipo Speedstorm ou Pokémon Night? Em breve. Eu tô devendo muitas lives, sabe? Fazer live pra mim aqui em casa é um pouco mais complicado, mas eu vou fazer e vou trazer uma live com jogos free to play, jogos como Fortnite talvez, fazer uma sala num jogo mais compatível pra todo mundo jogar, porque ultimamente tem rolado muita live aqui no canal de Smash e Mario Kart, né? E eu fiz também aquele jogo do Caranguejo, Caranguejo Soul Like. Eu fiz também, mas fazer de um jogo grátis pode ajudar mais inscritos do canal a participarem. A Priscila mandou essa. Meu caro joguinho, pretende comprar outros consoles sem ser da Nintendo, como Xbox e Playstation? Vejo que você tem perfil pra essas plataformas. Eu pretendia, mas eu tô quase deixando de lado. Deixa eu te explicar por quê. Na época do Xbox eu comprei um Playstation 4, somente pra jogar Bloodborne. Eu sou extremamente fã da franquia da From Software, joguei quase todos eles, menos o Demon's Souls. E aí eu pensei em ter um PS5 pra jogar Demon's Souls, mas deixei de lado. Por quê? Porque eu comprei um notebook com uma plaquinha de vídeo até modesta, uma GTX 1650. E aí fui jogar um pouquinho nele, fui comprar alguns jogos da Steam, aí alguns amigos me chamaram pro plano Família da Steam, e agora eu tô com 650 jogos lá, tô comprando mais outros jogos. E aí isso vai me dando uma estiga, não de comprar outro console, mas de comprar um PC, um desktop com uma placa de vídeo melhor, pra poder aproveitar mais jogos no meu PC, que também serve pro meu trabalho, serve também pra editar vídeos no canal. E aí eu pensei nisso, né? Eu posso aproveitar comprando um PC. E os jogos que eu quero, por exemplo, da Playstation, o Ghost of Tsushima, eu vou jogar no PC, eu tô ardendo pra jogar esse jogo. Comprei o Homem-Aranha no PC, quero talvez comprar o outro Uncharted no PC, e aí eu tô pensando em jogar no PC o que eu queria da Sony. O Junior me mandou essa daqui. Bom dia, você acha que Hades 2 sairá simultâneo para Switch e Switch 2? Eu acho que sim. Eu acredito que as desenvolvedoras já estavam sabendo do Switch 2, que tá prometido até 2025, até março 2025, que é o ano fiscal, e eu acredito que ele vai sair simultâneo pra aproveitar o poder do Switch 2, e também não perder a base instalada do Switch, porque isso é um medo que tá recorrente agora no pessoal, se compra ou não, por conta do 2, o Switch, ele está para superar o PS2 esse ano, né? Se ele vender bastante no final do ano, acreditem, ele será o console mais popular do mundo. nu, e isso as desenvolvedoras não vão perder essa parcela do mercado, não vão querer deixar de vender seus jogos no Switch atual, porque isso dá muita grana pra eles. Então, eu acredito que o Hades saia simultâneo pros dois, com um ganho melhor de performance nu do que no oro. O Alex Ferreira me mandou, qual o study party que você mais gostou de jogar no Switch? Vamos lá, Monster Hunter Rising foi insuperável, foi um dos melhores jogos que eu joguei por aqui. Outro, que eu até voltei a jogar agora, Diablo 2 Razzle Hacked. Cara, que jogão no portátil. Pode ter algumas quedinhas de FPS quando tá aqueles quatro jogadores, aquela assassina com aqueles poderes mega malucos na tela, mas é um jogão. E lógico, Shin Megami Tensei 5, eu joguei muito ele, fiz dois finais, zerei ele do zero, porque você pode retornar à sua campanha usando seus levels e seus tudo mais, ou você pode zerar e fazer um final novo do zero. Eu fiz dois finais novos do zero, é muito bom, e eu tô esperando o Shin Megami Tensei 5 Vingas, que eu vou comprá-lo em mídia física pra ter também o meu Switch. Então, esses três foram insuperáveis, os melhores third parties. E pra quem me conhece, sabe que eu jogo mais third parties do que jogos exclusivos da Nintendo. Por quê? Porque eu amo a portabilidade, cara. A portabilidade abriu, assim, um leque que eu não imaginava que eu tinha. O Tales me mandou isso aqui antes do anúncio oficial da Nintendo. Quando você acha que vai chegar o Switch 2? E aí, já tá respondido até março de 2025. Ele até colocou assim, ó, essa pergunta já tá vencida agora. O Ruiz Vadou. Por que a Priscila saiu do grupo do Discord? Não sei, não sabemos, mas a Priscila precisa voltar. E pra quem não conhece, nós temos um grupo no Discord onde nós batemos papos, conversamos, mandamos link, tá? As melhores promobugs estão lá no Discord. Não sou eu que acho, é o pessoal que tá lá. Acha, me marca, fala assim, joguinho, manda pra moçada que isso aqui é muito bom. Então, vale a pena você dar um pulo lá no Discord. Eu não tinha Discord, fui recomendado por alguns amigos. E montamos o canal lá. E hoje é a melhor ponte pra dicas de jogos baratos, promoções e ofertas de acessórios, bater papo sobre jogos, organizar a partida entre amigos, tá? A maioria das partidas de Smash, Mario Kart foram organizadas lá no nosso Discord. Então, fica a recomendação óbvia, entre no nosso Discord. O link sempre fica pelos vídeos do canal. E o Yvim mandou, qual jogo exclusivo ou qual os jogos exclusivos do Switch que você mais jogou e gosta? Vamos lá. Smash Bros. Ultimate que eu comentei é o que eu mais gosto. Não sei se foi porque eu tenho uma boa comunidade de amigos aqui do canal que me impulsionaram, né? a jogar porque iam me desafiando, iam jogando. Mario Kart 8 Deluxe é impressionante. Eu acho que é um dos jogos que eu recomendo a todo mundo. Animal Crossing New Horizons. Meu Deus! Eu gastei um ano da minha vida todo dia jogando uns 30, 40 minutos daquele jogo. E eu ainda tinha coisa pra fazer. Eu vendi porque eu tinha que parar, cara. Eu tinha que parar. Era muito bom, mas eu tinha que parar. Pokémon Legend of Arceus eu joguei e foi maravilhoso, tá? Metroid Prime que eu comentei, o remastering. O que é aquele remastering? É um remastering de responsa. Vale muito a pena. E o Splatoon, eu joguei o Splatoon 2, já usado, bem baratinho. Splatoon 3, eu joguei, eu devia jogar um pouco mais. Eu sei que tem alguns eventos que eu estou deixando passar. E ele é um jogo fenomenal. Eu acho que o que Splatoon se propõe, nenhum outro jogo de tiro em terceira pessoa faz hoje, tá? Que é a competição não pelo mata-mata. O mata-mata, ele tem uma função de dominação de território. Isso é impressionante naquele jogo e fora as outras modalidades que eu gosto muito do Splatoon. Mas eu acho que são esses os jogos exclusivos. Eu não tenho tantos exclusivos, o pessoal sabe. E Zelda, Tales of the Kingdom é um jogão. Meu Deus, que jogo maravilhoso. Eu joguei o primeiro, o Breath of the Wild, emprestado de um amigo, mas esse segundo eu comprei digital e foi maravilhoso. O verificadinho mandou assim, City Jogos com as piores performances no Switch e que não teve patch. Vou logo largar. Soldiers. Soldiers foi um indie que me animou bastante. Eu achei bonito, eu achei legal a proposta. Metroidvania com uma pegada Souls-like, difícil. Mas a dificuldade daquele jogo tá no Crash, cara. Que jogo, filha da mãe pra fechar. Toda hora ele fecha e ele tá ali dando erro, dá tela preta e você tem que voltar. E ele é um jogo com alguns monstros difíceis. Aí quando vê, a dificuldade é porque você tem que refazer todo o caminho, redescobrir o mapa que você já tinha descoberto e o jogo fecha nos autosaves. Não é nem você, não tem dica. O jogo quando vai salvar sozinho, ele crasha. Então, fora as quedas de FPS que resolveram agora na primeira fase, mas o resto tá toda uma ladeira abaixo. Aquele ali é péssimo. Blood Stain. Blood Stain tá ruim sim. O pessoal que jogou é guerreiro porque o jogo tá ruim. Até hoje não resolveram aquele jogo. Ele era pra ser o sucessor do Castlevania. Nos outros consoles ele é mediano, no Switch ele é ruim. Por quê? Porque a performance é horrível daquele jogo. Eu queria dizer o contrário, eu comprei ele recentemente já depois de todos os pets possíveis e tá ruim, tá horrível. Outro jogo também que eu não queria que tivesse ruim, War Tales. War Tales eu comprei na pré-estreia, amei a proposta do jogo, mas o bicho já tava caindo em FPS já no início e aí no meio da partida eu encontrei uma fase que tava bugada, uma fase obrigatória da campanha, onde quando eu ia correr os diálogos ele fechava a tela e botava a tela preta no jogo e aí eu fui no Twitter de uns conhecidos e os caras falaram que o jogo ainda continua ruim. Então War Tales também péssimo, ladeira abaixo, não tá funcionando e o recente Joguinho no Caranguejo que eu esqueci o nome a Nota Crab tá horrível, tá ruim, tá ruim, sabe? Ele tem um bug no segundo chefe, o segundo é o terceiro chefe, acho que é o terceiro chefe, aonde ela começa a rodopiar com o personagem e dali ó, ladeira abaixo, dali você não passa e eu tô esperando um patch, esse aí pelo menos eu tô esperando porque ele é recém lançado, mas tem alguns outros e sempre quando tem jogo ruim eu trago pra cá, eu trouxe o Alan Wake, o Alan Wake tá feio, tá borrado, e Alan Wake é um jogo que você tem que procurar pistas e informações e aí aquilo ali tá feio, mano, não vale. E o Grino Cavalcante veio a seguinte pergunta, fala um pouco sobre as suas próprias teorias de como vai ser o Switch 2 e o que você espera pra essa nova geração. Pra ganhar tempo, eu não vou nem responder tudo, mas eu vou te indicar esse vídeo aqui ó, que eu vou deixar na sua tela agora, eu respondi essa e eu fiz altas teorias e foi muito maneiro. Eu vou deixar um outro vídeo também que o YouTube vai te recomendar e desde já, muito obrigado pelo tempo que passamos juntos, um grande abraço e pra mais dicas de Switch, confere os outros vídeos aqui do canal. Abração e até mais, tchau, tchau.